Tudo do lugar, quando eu rebolar Eu te provoco, te faço sonhar Te faço pirar Eu vou entrar, vou acabar ver se tirar Tudo do lugar, quando eu rebolar Tá tudo armado, eu já desliguei meu celular Já fiz contato com as amigas pra me encontrar Eu tô vestida, produzida pra causar Pra ver cara de bobo quando... Usei decotada, mini saia, salto alto E a maquiagem 3D pra realçar Tô bronzeada com marquinha de biquíni Pra ver cara de bobo quando... Eu te provoco, te faço sonhar Te faço pirar Eu vou entrar na tua cabeça e tirar Tudo do lugar, quando eu rebolar Eu te provoco, te faço sonhar Te faço pirar Eu vou entrar na tua cabeça e tirar Tudo do lugar, quando eu rebolar Eu te provoco, te faço sonhar Eu te provoco, te faço sonhar Eu me zo compro outcome Obrigado.